Agora já foi. Eu tô com raiva que o Gustavo vai ter... 2 por hora. Socorro, mãe. Calma, agora vai demorar. 3, 2, 1... Ih, já... Meu coração tá na mão, foi. Foi, foi. Agora, Cleber. Foi. É de olho. Caralho. Não é de boa. O ventão que vem também. Caralho. É totalmente de boa. Caiu de novo. Nossa, eu vou... Subiu de novo, ô, nossa. Caralho. Ele vai subir quantos meses? É totalmente de boa. Acho que era meio pior. Ah, mas também tá chato. Porque se sobe e desce, vai subir de novo. É. Ah. Ai, Deus. Vai ficar rodando assim, igual mesmo? Mãe, é de boa! É de boa! Muito! Muito ruim. Dá muito medo. Isabela vai se cagar. Não! Não! Mãe, é muito de boa! Olha a cara que tem que amar. Dá medo? Não! Ô, mãe, sério! Dói as costas! Dói as costas! Tchau, tchau, tchau!